Olá, minhas colegas, sou oriundo da carreira dos auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Depois passei para o concurso de auditor substituto de conselheiro e ocupo o honroso cargo de conselheiro do Tribunal de Contas desde 2008, na vaga de auditor. Defendo as prerrogativas do cargo de auditor por meio de lei, inclusive no Espírito Santo, em nossa gestão como presidente da corte, nós conseguimos aprovar a Lei Complementar 622, que garante as prerrogativas para o exercício das funções exclusivas de carreira de Estado, que é as funções do auditor de controle externo. Entre elas, eu destaco a independência funcional, a necessidade de, se for o caso, requisitar até força policial para garantir acesso a locais e documentos públicos inerentes à sua fiscalização, a independência para escrever e assinar os documentos oriundos do controle externo e garantir todas as prerrogativas previstas em lei e nas recomendações da Intossai. Somente assim nós vamos conseguir ter uma carreira independente, sólida e com uma remuneração também condigna. É esse tripé que eu acredito. O marco regulatório, independência funcional, remuneração condizente. E mais do que isso, o respeito de toda a sociedade para essa função tão importante que é garantir a consecução das políticas públicas brasileiras. O auditor de controle externo, ele tem esse papel fundamental. Garantir que a escola, que a educação seja de melhor qualidade, que a saúde seja prestada por profissionais capacitados, que as estradas tenham um nível de qualidade desejado, que os preços públicos sejam justos, nem abaixo nem acima do valor de mercado. É isso que eu acredito e defendo. Obrigada.